Agora já não se diz catalinha, é cedilha e ponte. Bom, já sei, cada um diz como quer, casalinho, cedilho, é cedito, não é casalinho. Pois é. É claro que foi, a casa da tua avó seria as das primeiras. A da tua mãe, de Alain para lá, foi de onde se começou um pouco. Ah, claro. Da casa da tua mãe para lá? Não. E eram portugueses? E eram portugueses. E eram pescadores? Sim, os que funderem o povo querem portugueses, pescadores. Os começaram a fazer o povo aqui, querem pescadores. Ah, o... Uma quantidade de livros, se diz. Escritos. Que a gente... Menores. Sabe pouco. Pode para lês. Tem, não sei, quase que pumem não, como é que vós. Uma outra pergunta. A pessoa que mora em Cerdas, em Cerdas, em Cerdas, em Cerdas, em Cerdas, em Cerdas, em Cerdas. Eles falam também em portugueses. Não. Mas é outra... Não, é fredente. É outro... É outro dialeto, outra coisa. Como se acha? É... Não, não, não. Não falem como a nós. Não. É de Firenze. É de Firenze. Ouça, não é espanyol. Ouça, em Fala, mano. Aí, mas pareja. Não há que lhe entender. Nós as quelles. Não sei agora aí uma quella. Dizemos uma quella. Eles dizem uma quella. E eles dizem uma queleixa. Não é igual. Falem... É outra... Outra fala. Frente. Fa quase um português, mas não é? Igual. Claro, e os portugueses eram Malpica. E nós era Montalbão e eu muito Fidel. Porque os demais cediam a buscar café, era Montalbão de antes. Como? Aí pro... Pro Pantão. Quando andavam aí... Aí que eu vi uns anos que se passava aí o... O Teixe, bem. E do Pício para baixo. Ter o Pício lhe... Passava o Teixe a andar. A andar para cima e duas vezes. E de noite. Às 3 da manhã. Claro. Com a Romeria Montefidel. É, e a feira da... A Romeria, a festa do Montefidel, deste povo que está aí perto. Claro. Também de noite. Como? Que de dia tinhas que ir a trabalhar. E de noite a que dias és? No, 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 no. A festa. 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 A festa.